Amanda? Ah! Amanda, é você. Fala, meu camarada. Amanda, volta aqui. O que tá acontecendo, Amanda? Eu tô te chamando. Volta aqui. Só deixa aqui, Amanda. Não tem Amanda aqui. Sério? Meu nome é Kátia. Amanda? Que? Por que você tá fugindo de mim? Eu não tô fugindo. Eu só tô te evitando. Ah, tá. Porque ontem eu te vi na rua, eu te chamei pelo nome. E você assaltou uma velha só pra ser presa e a polícia te levar? É porque eu sei o que você quer. Não é coisa ruim, não, cara. É coisa boa. Boa? Ó, segura, hein? Eu vou te chamar pra ser minha madrinha de casamento. Tá vendo aí, ó? O que foi? É por isso que eu tô te evitando. Eu tô te tratando mal desde que o Wallace te pediu em casamento. Por quê? Porque é uma fortuna ser madrinha. Você gasta uma grana, mas você vai casar. Eu vou ter que mandar fazer a porra de um vestido que eu nunca mais vou usar na minha vida. Eu vou ter que contratar um maquiador, fazer um puto de um cabelo com um pega-rapaz que vai demorar horas. Porque se eu fosse a sua festa normal, eu faria um babyliss, passaria uma base na cara e tava tudo certo. Você sabia que eu vou ter que te dar um presente mais caro do que eu te daria normalmente? Por quê? Ai, meu Deus. O que foi? Jesus amado, eu vou ter que gastar um tempo da minha vida organizando festa de despedida merda que é só você tomando tequila e comendo brigadeiro em forma de piroca. Depois eu ainda vou ter que limpar teu vômito. Pra quê, Bia? Pro casamento que vai durar quatro anos? Caraca. Eu tô te chamando porque eu te amo. Ô, Manão. Se é a máxima, eu chamaria pra um choco. Ah, não quer ser madrinha então? Não tem importância, tá? Não vai ser. Aí, ó. Claro que tem importância. Você vai ficar puta comigo jogando na minha cara. Já tá puta. Ai, eu juro que eu vou ser a noiva mais legal do mundo. Tá bom. Eu aceito. Vou te colocar aqui, ó. No grupo das madrinhas. Não, não quero. Domingo, sete e meia da manhã, a gente tá indo lá pra Mauá pra visitar o lugar do evento. Você vai, né? Liga pra polícia! Liga pra polícia! Me dá um dinheirinho aí pra eu comprar um vestido. Casamento é sábado agora. Só a entrada do vestido já me ajuda. Ei, pício. Você pode me ajudar? Cheguei tardão na lista de casamento da líder. Não tem mais nada baratinho. Consegue me dar um dinheiro? Tem que comprar sapato novo. Porque sempre é com sapato novo. Não pode ir com sapato velho no casamento. Dizem que não pode. Cê consegue me ajudar com um dinheiro? Precisava comprar. Ô, abençoada. Mas isso não dá nem pra uma colher de pau na lista da líder.